Medo e prejuízos. Prestem atenção. Os comerciantes aqui do bairro da Pajussara, eles procuraram aqui a nossa TV Pajussara, através do nosso Pajussap, no 3520931, para denunciar arrombamentos e, ó, furtos constantes. Além também dos prejuízos. As vítimas relatam que convivem com o medo 24 horas. Prestem atenção nessa reportagem da Maria Maciel, que conta sobre todo esse terror. Deixa eu ver. Nós estamos na rua Quintino Bocaiuva, no bairro da Pajussara, bem em frente à Praça Laios. E por aqui a sensação é de insegurança. Pelo Pajussap, nós recebemos a denúncia da Juliana, que teve o imóvel arrombado. E eu vim hoje conhecer um pouco dessa história, saber como é que está o imóvel depois dessa ação dos criminosos, porque está difícil por aqui, né? E como é que foi isso? Bem complicado. Recebi através de madrugada, através do pessoal da Casal, dos meus vizinhos que já me conhecem há muito tempo, já os ladrões em cima da casa, levando tudo o que você imaginar, alumínio, fios, portas, janelas, até o medidor. Ele estava até agora me lembrando que foi feito já pela segunda vez o BO. O imóvel já tinha sido arrombado em maio deste ano. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem deixa o local levando uma grade de ferro. Além de arrancar janelas e portas, os criminosos quebraram o forro de gesso e roubaram os fios. Juliana diz que além do prejuízo financeiro, o abalo emocional também é grande. Está iniciando uma reforma porque eu consegui alugar, porque não é fácil para um trabalhador perder tudo e iniciar de onde? Eu estou iniciando por ter conseguido alugar, entende? Com medo dos arrombamentos na região, a dona da loja ao lado reforçou a segurança. Eu tive que colocar grades, eu tive que contratar um segurança, só que eu não pude manter por muito tempo porque isso é caro. Mas a gente hoje em dia vive com grade. Eu não posso mostrar os meus materiais, eu tenho que estar o tempo todo fechada e tenho que abrir para poder não perder essa segurança. A gente fica com insegurança de estar com o estabelecimento aberto. Quem tem vidro assim na fachada, a gente tem que usar artifícios para poder ter essa segurança com o nosso patrimônio. A preocupação de moradores e comerciantes, segundo Joelma, é com os usuários de drogas que utilizam o local. A gente, além de ter que se preocupar com a nossa segurança, a gente tem que se preocupar com a higiene do local. O cliente chega aqui, a gente está com aquele mau cheiro de fezes, de restos, as canetinhas que eles usam aqui. Muitas vezes tem roupas jogadas, não sei porquê, mas então é uma situação caótica aqui na Praça Láez. O que você acha que precisa? Um reforço na segurança? O que pode ser feito? Eu acho que tem que ter primeiro um assistencialismo com esse pessoal, porque eles têm que fazer um... Acredito eu que devo ter alguma política que faça um levantamento dessas pessoas, mas a gente percebe que há um descaso. Depois de muito sacrifício, a Juliana conseguiu alugar o imóvel para o interessado. Mas a sensação de insegurança em relação ao futuro ainda é grande. Reforcem essa segurança, porque são várias famílias, são famílias que moram há muitos anos, gente. Poderiam morar até um dia desse, mas que merecem respeito. E isso é um desrespeito muito grande o que vem passando. Receber ligações de madrugada de que a sua casa está sendo destruída.